A Caixa Econômica Federal anunciou que os moradores das cidades atingidas pelas fortes chuvas no mês de maio têm direito a retirar parte do fundo de garantia por tempo de serviço. O chamado saque calamidade permite a retirada de até R$ 6.220 de cada conta de sua titularidade no FGTS. É importante dizer que toda a comunidade de Santa Maria está abrangida pelo decreto de calamidade e toda a população pode vir até a Caixa usando os nossos canais de comunicação, o aplicativo Caixa 0800 ou a própria rede de agência para fazer esse encaminhamento. Nós estamos preparados para atender, para levar esse conforto à população. Esse valor é de R$ 6.220,00 para cada pessoa, contando que tem esse saldo na conta de FGTS, se não é o limite do saldo que tem. Isso vai ajudar as pessoas a se recolocarem, se reposicionarem, fazer consumo de imediato e que estejam precisando começar a reconstrução de suas casas e de suas vidas. A gente entende que com isso ajuda a sociedade desde já e já estamos atuando assim na nossa rede de agências. Lembrando que esse saque é limitado ao saldo disponível nas contas cadastradas por cada indivíduo e está liberado para retirada nos municípios que decretaram situação de calamidade pública. Entretanto, aqui em Santa Maria, toda a população pode fazer uso do saque calamidade. O benefício deve ser solicitado através do site ou aplicativos da Caixa. Para baixar o app, vá na sua loja de aplicativos e procure por FGTS. Para mais informações, ligue para o Alô Caixa, número 0800-104-0104. Não tendo acesso à luz, à internet, as nossas agências estão 100% à disposição, nossos colegas estão sensíveis a todo momento que estamos vivendo e estamos conseguindo atender toda a população. Inclusive, em alguns momentos, a gente abre mais cedo, fecha mais tarde, mas não fica ninguém sem a informação. Pode procurar a Caixa, sim. Não conseguiu contato pela internet, não conseguiu pelo aplicativo, não conseguiu pelo Alô Caixa. Vem até as nossas agências, a gente está à disposição para atender e queremos resolver o caso de cada um com atendimento resolutivo e de qualidade. Legenda Adriana Zanotto